e fala galerinha do youtube beleza aqui quem fala é o kainz game place galera galera o canal vai tá voltando com tudo galera galera o que aconteceu pra eu ter parado no canal há quase dois anos então galera o que aconteceu é o seguinte conta foi hackeada e o que aconteceu eu tive que criar uma outra conta criar um outro canal e eu criei e fiz vários vídeos o canal conseguiu bater mais de 100 inscritos o que aconteceu o canal foi deixado sozinho né não sei como não sei como e galera só que tipo ano passado 2018 eu tinha passado minha conta para um amigo meu chamado gabriel que você já tinha visto alguns vídeos dele aí provavelmente só que eu escolhi tudo em que ele nem tá mais usando essa conta nem tá postando mais vídeos para esse canal então eu dei todos os vídeos que ele postou no canal e o canal vai tá voltando com tudo galera e galera mas o aviso muito mais muito mais muito legal é o seguinte ó se eu ajudar na casa tudinho de natal eu vou ganhar um ps4 slim agora se eu ganhar vai ter muita série aqui para o canal por exemplo trackbox novesse naruto storm 4 storm 1 storm 2 storm 3 porque se eu ganhar o que eu vou ganhar também o naruto stop só que vai ser o storm negaço que vem com os quatro um dois três quatro mais um tom buru e os quatro que vão vir vai vir com todas as DLCs junto junto todas as DLCs galera muito top mesmo galera ai galera mano aguardem que vai que o canal vai voltar com o todo galera o canal vai voltar com o todo então já vamos deixar o seu leque pra pra eu ver se vocês gostaram da notícia que o canal já tá quase dois anos parado já tá quase dois anos parado galera então galera agora 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 aguardem o próximo vídeo que vai ser muito top beleza então a gente foi aí